Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a Palavra de Deus. Toda vez que a Palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Você confia no Senhor? Pergunta à pessoa que está próxima a você. Você confia no Senhor? Pergunta à pessoa que está próxima a você. Você confia no Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Claro que todo mundo vai dizer que confia, né? Claro que todo mundo vai dizer que confia, né? Mas eu quero falar sobre as promessas para aqueles que confiam no Senhor nessa noite. E eu vou ler três textos da Bíblia, mas não todos de uma vez. E eu quero que você acompanhe comigo na hora que a gente estiver lendo. E eu quero que você tenha a Bíblia na sua casa, pegue a sua Bíblia. E abra a sua Bíblia com a gente. E abrime a sua Bíblia com a gente. E se você está em casa e tiver seu testemunho também, escreva para nós, mandando seu testemunho. E se você está em casa também tem uma testemunha, escreva para nós, dê-nos seu testemunho. Amém? E, irmãos, antes que nós leiamos a Bíblia, é muito importante, eu quero falar algumas coisas. Então, irmãos, antes de ler a Bíblia, algumas coisas muito importantes, eu quero dizer. Falar em confiar no Senhor parece algo muito simples, né? Quando você fala sobre confiar no Senhor, parece algo tão simples. Mas não é tão simples assim. Mas não é tão simples. Se você for ler, quando você lê a Bíblia, toda a Bíblia, com bastante atenção, você vai ver que confiar é algo que a Bíblia sempre ensina. A Bíblia fala sobre confiança do início ao fim. Já com Adão, já houve problema de confiar em Deus. Porque Deus falou para Adão. Você pode comer de todas as coisas aqui. Mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, em quem Adão confiou? Adão confiou em Deus? Não. Porque se ele houvesse confiado em Deus, ele não havia comido do fruto. A mesma coisa com a esposa de Adão. O inimigo chegou e começou a conversar com ela. E disse, não tem problema. E ele disse, não tem problema com isso. Sabe por que Deus não quer que você coma? E ele fez, vamos assim dizer, fez ali a conversa render. E ela confiou em quem? Em Deus ou na palavra do inimigo? Quem ela confiou? Ela confiou em Deus ou na palavra do inimigo? Você sabe que nós sempre temos problemas de confiar em Deus? Nós sempre temos problemas de confiar em Deus. Mas a Bíblia mostra também os exemplos daqueles que confiaram em Deus e foram bem sucedidos. Mas a Bíblia também mostra exemplos de pessoas que confiaram em Deus e foram muito sucessivos. E essa deve ser a nossa atitude. E essa deve ser a nossa atitude. A Bíblia fala de Noé. O que a Bíblia fala sobre Noé? A Bíblia conta uma história de Noé, irmãos, que é difícil acreditar. Se nós vamos olhar com os olhos da carne, os olhos humanos, Deus fala com Noé. E muitas pessoas não acreditam que Deus fala com alguém. Mas se for só o caso de falar, mas não, Deus vai e manda Noé fazer uma grande arca. Olha, você construiu uma grande arca porque eu vou destruir o mundo com chuva. Não sei se você sabe, mas até aquela época não havia chovido sobre a face da terra. E agora, e Noé, confiava ou não confiava em Deus? Quantos anos Noé demorou para construir a arca? A Bíblia diz que Noé demorou 120 anos construindo a arca. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos para construir a arca. Eu sei que existem muitas discussões sobre se a idade ou se os anos daquela época eram como os nossos anos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Imagine... Imagine Noé construindo a arca sozinho com seus filhos e sem as ferramentas que nós temos hoje. Será que ia demorar uma semana? Um ano? Dois anos? Claro que demorou 120 anos. Mas qual foi o resultado? O resultado de confiar em Deus na vida de Noé é o melhor que podia ter acontecido. Ele foi salvo juntamente com a sua família. Além de todos os animais que com ele estavam. Você vai ver o caso de José do Egito. José do Egito, irmãos, era escravo. Mas antes ele não era escravo. Ele era o filho querido do papai. Era aquele filho mimado. E ele, do pai, amava José mais do que os seus outros irmãos. Ou do que os seus outros filhos, quero dizer. E o que aconteceu com José? José foi vendido pelos próprios irmãos. Se tornou escravo, não foi porque ele quis. Estava servindo na casa de alguém. E ainda sofreu uma acusação de tentativa de assédio sexual. Olha só. E era uma falsa acusação. E foi para a prisão. E ficou anos na prisão. Mas o que acontece? O que fez José não virar as costas para Deus? No momento em que ele foi tentado, ele podia ter pensado assim. Bem, eu começo a ter um relacionamento com a mulher do meu dono. E o que vai acontecer? Bem, de repente ele morre. e eu me caso com ela. E aí o sonho de Deus vai se cumprir na minha vida. Podia não poder ter pensado isso. Tem muita gente que pensa assim. Deus tem um plano na minha vida. Mas ele quer apressar o plano de Deus. Fazendo as coisas erradas e que desagradam a Deus. Não está confiando em Deus. É fácil confiar em Deus, irmãos. É fácil confiar em Deus. Quando a conta está cheia, o bolso está cheio de dinheiro, dinheiro, Eu confio em Deus. É fácil, mas eu quero ver a gente confiar em Deus no momento da tribulação. É fácil, mas eu quero ver a gente confiar em Deus no meio da tribulação. Quando Deus tem um sonho para a sua vida. um sonho de vitória. Mas parece que tudo está andando na direção contrária. Aí você começa a se pensar o que será que está acontecendo? Quanto mais eu sou fiel a Deus, as coisas pioram para mim. Eu fui fiel a Deus, eu fui vendido como escravo. Eu fui fiel ao meu patrão, ao meu dono. Para não pecar contra o meu Deus. E aí eu vou para a prisão. E estou na prisão. E onde está Deus? Onde estão os sonhos de Deus? Eu costumo dizer, fazer contas de anos. Eu faço conta dos anos. Por quê? O tempo que José foi vendido. Mais ou menos 17, 18 anos de idade. Até o tempo que ele se tornou a segunda pessoa de faraó. Foram mais ou menos 12 anos, irmãos. E 12 anos não é 12 dias. Ou seja, é uma vida para se confiar em Deus. Ou seja, o que eu quero que você entenda nessa noite é que nós temos duas opções. A opção de nós confiarmos em Deus. E a opção de não confiar em Deus. e a opção de não confiar em Deus. Mas quando nós não confiamos em Deus, o que acontece? Os resultados são os piores possíveis. Porque nós passamos a agir pela nossa própria conta. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas quando nós confiamos em Deus, os resultados são ótimos. Porque nós passamos a viver por conta de Deus. E nessa noite eu quero que você compreenda e você entenda as promessas que Deus tem para aqueles que confiam nele. obviamente eu não vou falar todas. Seria necessário um ano de pregação pelo menos para falar quase todas as promessas daqueles que confiam, para aqueles que confiam no Senhor. Mas eu escolhi apenas algumas. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 26. E a partir do versículo 3 até o versículo 4. Bíblia Isaías. Não sei se vocês estão observando, mas no livro de Isaías está cheio de promessas de Deus. Se você quer se encher das promessas de Deus, leia o livro de Isaías. Isaías era um profeta de Deus. Deus falava com Isaías. e mandou Isaías escrever. Isaías escreveu. E por isso nós temos esse tesouro hoje. Isaías 26. Preste atenção no versículo 3. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém? Amém. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ou pois ele confia em ti. Confia no Senhor, versículo 4. Perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque esse versículo é muito rico. E muitas vezes me tirou da zona de tristeza. Porque aqui tem uma promessa maravilhosa. quais são as promessas de Deus aqui nesse versículo? A chave aqui é a palavra paz. Ele diz tu conservarás em paz. A palavra aqui que diz tu conservarás está dizendo que nós já estamos em paz. Então Deus nos conservará em paz. Mas quem Deus vai conservar em paz? Todas as pessoas? Não, não são todas as pessoas. Quem são as pessoas que Deus vai conservar em paz? Aquelas pessoas que confiam no Senhor. Aquelas pessoas em que a sua mente está firme no Senhor. Irmãos, e por que é necessária essa paz? A paz é necessária porque a tribulação virá sobre nós. Problemas, exames médicos, você tem que ir ao médico, e você está se sentindo mal, e você sente uma dor, e você tem algum tipo de nódulo, e o que você pensa? Vou morrer, e você já começa a pensar todas as coisas, como é que vai ser? quem vai ficar com a casa? Quem vai pagar a casa? Quem vai pagar o carro? É ou não é verdade? O nosso coração se levanta, irmãos, e não importa se você tem 20 anos de idade ou 80 anos de idade, o sentimento é o mesmo, nós começamos a pensar muitas coisas, as coisas estão más na economia, estão mandando todo mundo embora lá na empresa, o que vai acontecer comigo? Você vai todo dia preparado para ouvir, you're fired, you go to work every day waiting to hear, you're fired, você vai esperando, recebeu, você está demitido, you go waiting to hear them say, you're late off, isn't that true? Nós, às vezes, irmãos, às vezes dão todos os dias da nossa vida, nós temos esses tipos de problemas, quem sabe o que vai acontecer com você amanhã? Os nossos planos são, eu vou levantar, vou pro trabalho, vou cumprir meu trabalho, vou receber meu dinheiro, vou voltar pra casa, vou encontrar minha família, vou jantar com minha família, esses são os nossos planos e pensamentos, mas a Bíblia diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque eu é que sei que pensamentos tenho para vocês, então nós precisamos colocar nossa mente no nosso trabalho ou em Deus, ou precisamos colocar no nosso médico ou em Deus, ah, pastor, você fala isso porque não é com você, mas cada um de nós temos as nossas tribulações, cada um de nós temos os nossos desafios, e aqui existe uma promessa de paz, alguém pode perguntar, mas que paz é esta? Será que é possível ter paz no momento da tribulação? Veja o que a Bíblia diz em Filipenses, abre a sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 6, Amém? Ou não amém? Estão acordados? Não andeis ansiosos, diz a Bíblia em Filipenses 4, olha só, 6, não andeis, não estejais inquietos, por coisa alguma, olha, antes, sejam as vossas petições, os vossos pedidos, em tudo conhecidos diante de Deus, através de que, irmãos? orações e súplicas, qual é a orientação de Deus para nós, quando nós colocamos o nosso pensamento nele? Ele diz que nós devemos colocar as nossas petições diante dele, em, através da oração. Estou com um problema sério na minha casa. O que eu tenho que fazer? Orar, irmãos. Estou com um problema sério na minha empresa. O que eu tenho que fazer? O grande problema é que nós precisamos orar. O grande problema é que nós costumamos separar as coisas em departamentos. O problema é que nós temos um hábito de departamentalizar as coisas. Essa é a minha vida espiritual. Essa é a minha vida espiritual. Que só funciona domingo à noite, cinco da tarde até as sete. Aí, segunda-feira, acabou o homem espiritual. Esse problema aqui na minha companhia, eu resolvo da minha maneira. Ah, eu estou com um problema no meu casamento. Pastor, você não tem nada a ver com isso. Por favor, fica fora, viu? Pastor, você não tem nada a ver com isso. Aí vem o outro departamento, o departamento financeiro. O irmão está pagando juros para todos os bancos. Aí a coisa está apertada. E ele não entrega seus dízimos nem ofertas. Porque na opinião dele, finanças não pertencem à vida espiritual. E o barco está afundando. E a vida está afundando. E a vida está afundando. E ele está com um problema com o filho. E não ora. Ou não fala com ninguém. Porque ele separou. A vida toda dele está separada em departamentos. E tem uns que ainda separam a igreja de Deus. Não. Eles separam a igreja de Deus da igreja. É ou não é verdade? Não é verdade? Eu vou à igreja. Eu assisto o culto. Eu participo da alegria dos irmãos. Eu participo da alegria dos irmãos. Mas Deus é Deus. Mas Deus é Deus. E Deus não tem nada a ver com a igreja. Não, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você. A nossa vida é uma só. Ou somos todos completos de Deus. Completamente. Todas as coisas. Na nossa vida são espirituais. Você crê nisso? Você crê nisso? Por isso que Paulo então diz que em todas as coisas, devem ser todos os nossos pedidos. Precisam ser colocados diante de Deus. Não é verdade? Todas as coisas. Todas as coisas. Os meus sentimentos. Os meus temores. Os meus tempos. O meu trabalho. O meu relacionamento. O meu relacionamento. Tudo, irmãos. Tudo, tudo. E o que vai acontecer no versículo 7 de Filipenses 4? O que vai acontecer no versículo 7 de Filipenses 4? A mesma coisa que Isaías fala aqui no capítulo 26. Aqui no capítulo 26. Você está na sua Bíblia em Filipenses 4, 7. Você tem a sua Bíblia aberta para Filipenses 4, 7? Preste atenção. O que vai acontecer quando você ora? O que vai acontecer quando você orar? É maravilhoso, irmãos. O que acontece, irmãos? O que acontece? Não é a paz do mundo. Não é a paz do irmão. Mas é a paz de Deus. Como é a paz de Deus? A paz de Deus sobrepassa, excede, todo e qualquer entendimento. O que é isso? Está com problema, não está? Mas quando você começa a orar. Sabe aquela ansiedade? Sabe aquele medo? Sabe aquela tristeza? Sabe aquela tristeza? Ela vai embora. E Deus derrama da paz dentro do seu coração. Estão mandando gente embora lá no meu trabalho. Mas você vai para o seu trabalho. Eu sei. Sabe o que vai acontecer comigo? Se eles me mandarem embora, Deus já terá outra porta aberta para mim. Deus já terá outra porta aberta para mim. É ou não é verdade? É ou não é, William? Não é verdade, William? William tinha que sair de um trabalho. Eu encontrava o William, ele estava assim. Eu estava vendo o William e ele estava... Hã? É, ele estava assim, puxando os cabelos. Aí ele começou a orar. Eu preciso mudar de trabalho. E de repente, Deus mobilizou muita gente para ajudar ele a mudar de trabalho. Ficou duas ou três semanas descansando, tranquilo, em casa. E depois, Deus colocou ele em um outro lugar. E depois, Deus colocou ele em um outro lugar. Lugar de paz. Um lugar de paz. É ou não é verdade, irmãos? Não é verdade, irmãos? Quando Deus permite que uma porta seja fechada para quem confia nele. Já existe outra sendo aberta. Você só precisa pedir, Deus me mostra onde está essa outra porta. Confia nele, irmão. Não é fácil, mas é o que você tem que fazer. Por isso, essa é uma das promessas mais preciosas. Porque ele diz, confia no Senhor. Ele é uma rocha firme. Amém? Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Vai para Isaías 40 agora. Existe uma promessa para aqueles que confiam no Senhor, que é maravilhosa, irmãos. Há uma promessa maravilhosa para aqueles que confiam no Senhor. Que essa promessa fala de força. Essa promessa fala de força. Que força é essa? Que força é essa? Isaías 40. Isaías 40. Nós, irmãos, precisamos entender que nesse mundo haverá tribulações. Mas Deus é aquele que nos guia pela sua mão. E aqui em Isaías 40, versículo 28. Deus não está prometendo que teremos uma vida maravilhosa. Mas Deus está prometendo algo maravilhoso. Isaías 40, 28. O que diz aqui? Diz assim, Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. E o que é que ele faz? Dá força ao cansado. Olha que maravilha. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E os jovens se cansarão e se fatigarão. E os moços certamente cairão. Mesmo as jovens vão se cairão e se cansarão. E os jovens vão se cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Essa promessa, irmãos, também está relacionada com o que Jesus falou. Porque nós precisamos, irmãos, entender esse processo. Nós nos cansamos de trabalhar. Nós nos cansamos de tantos problemas que passamos. Nós nos cansamos até dentro dos nossos próprios relacionamentos. Nós nos cansamos quando os nossos filhos começam a dar trabalho para nós. Ou mais trabalho. Eles nascem, são crianças. E eles, então, de noite, querem ficar acordados enquanto nós queremos dormir. E, às vezes, nós temos que ficar acordados com eles. E nós nos cansamos. Vocês acham que o pastor nunca se cansa? Existem domingos que, depois do culto, o pastor mal consegue ficar em pé. Ou, às vezes, o pastor se cansa de ficar chamando o irmão. Vem, irmão, para a igreja, por favor. Às vezes, o pastor se cansou de dizer, vem, irmão. Vem para a igreja, por favor. Você precisa orar, irmão. Aí, meu Deus, eu não aguento mais falar com aquele irmão. Não, mas eu não posso parar de falar com aquele irmão mais. E o que o pastor tem que fazer? O que o pastor tem que fazer? Orar. O pastor tem que buscar o Senhor. O pastor tem que buscar o Senhor. E dizer, Senhor, renove as minhas forças. E dizer, Senhor, renue a minha forças. Cinco anos. Dez anos. Quinze anos. Vinte anos no ministério. Quarenta anos no ministério. Quarenta anos no ministério. Fazendo a mesma coisa. Vamos, irmão. Vamos para a reunião de oração, irmão. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Não é fácil. Existem momentos que temos a sensação que ninguém entendeu o que a gente falou. Mas eu sei que o Senhor renova as minhas forças. Esses dias foi tremendo, como Deus falou. Fazia dias que eu orava e dizia, Senhor, eu preciso que Tu melhores a minha saúde, Senhor. Porque senão, como é que eu vou aguentar? Porque, irmãos, quando a gente fala, quando eu estou falando aqui, eu coloco muita energia. Porque existe uma concentração muito grande. E logo eu toco os instrumentos. Aí eu tenho que estar concentrado mais cedo. Tenho que pensar no que eu vou falar. Tenho que estar em oração de Espírito Santo. Enche a minha vida. E as coisas têm que fazer sentido, né, irmãos? E eu tenho que vigiar na minha vida também, né? Imagina o pastor assistindo um filme antes de vir para a igreja. Tranquilo e calmo. Já vou, meu amor. Já vou. Já vou. Estou indo, estou indo. Peraí, 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 que eu quero ver se vai ter um touchdown agora ou não. Peraí, 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 peraí. Porque eu quero ver se vai ter um touchdown. Peraí, peraí, peraí. Será que vai ser gol, gol? Não, do Corinthians. Não. O que é? Corinthians. Aí eu chego na igreja. Irmãos, é gol! Brothers, gol! Não funciona, irmãos. Não funciona, irmãos. Então, isso puxa muitas energias do nosso corpo físico. E nós precisamos de ser renovados. E o Senhor falou comigo. Através de um profeta. Muitas coisas lindas. Mas uma das coisas que o Senhor falou. Eu estou renovando a tua saúde. Olha que maravilha. Vocês acham que eu não estou sentindo isso? Claro que estou sentindo. Deus é bom, irmãos. Deus é poderoso, irmãos. Deus renova as forças do cansado. E olha o que Ele faz. Versículo 29. Ele dá força a quem está cansado. E Ele multiplica as forças daquele que não tem nada. Então, como você está? Ai, pastor, não aguento mais. E na igreja, de novo. Que eu queria ficar em casa. É hora de buscar a força. Deus me dá a tua força. Dia de sexta-feira é um dia duro para nós aqui, né, Ricardo? Friday é uma noite difícil para nós aqui. O Randy e a Regina vêm lá de Centennial. Lá de baixo. O Randy e a Regina vêm lá de Centennial. O Ricardo e o Heumar com a família vêm lá de Lakewood. Lá pertinho da 470. Trinta, quarenta minutos dirigindo. Depois de um dia inteiro de trabalho. Às vezes o Randy chega do aeroporto e já vem direto para cá. Às vezes o Hanji vem direto aqui do aeroporto. E, irmãos, para ensaiar. Para preparar. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. Eu só quero que você entenda uma coisa. Que cada um de nós temos as nossas lutas. A minha luta não é maior do que a sua e nem a sua maior do que a minha. Porque Deus nunca dá um fardo maior do que possamos levantar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. As coisas de Deus não são um fardo. As coisas de Deus não são um fardo. É um privilégio. Mas o inimigo fica tentando colocar tropeço no seu caminho. Para que você tropece e você chegue aqui cansado e dizem, eu não quero. Aí depois que a gente termina o ensaio. Já não queremos mais ir embora. Já queremos conversar. Já estamos mais alegres. Porque Deus opera, irmãos. Ele dá força para você. Está cansado? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Você está cansada? O que é que está cansando você? Não precisa responder. O que é que está cansando você? Às vezes vem uma opressão maligna para cansar a gente, irmãos. O diabo lança dores no seu corpo. O diabo lança dores no seu corpo. Vocês viram o testemunho da Helmar? O pai dela estava sentindo dores, irmãos. O pai dela estava sentindo dores, irmãos. Estava com problemas sérios. Ele tinha problemas sérios. Quando o inimigo tenta afetar a nossa alma. O inimigo tenta afetar a nossa alma. Através de tristeza. Você olha para frente e só vê escuridão. Não é Deus, porque Deus não é escuridão. Deus é luz. Você crê nisso? Então, quando você vê escuridão. Deus ilumina o meu caminho. Existe uma promessa maravilhosa para quem confia no Senhor. Irmãos. Isaías 54, 16. Olha que promessa linda. Isaías 54, 16 diz assim. Isaías 54, 16 diz assim. Deus está falando também. Deus está falando também. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Deus está dizendo, eu crio todas as coisas. Eu crio até o ferreiro que produz as ferramentas. Mas agora Deus vem com algo tremendo para os seus servos. Mas agora Deus vem com algo tremendo para os seus servos. Quem são os seus servos? Os servos do Senhor são aqueles que tomaram a decisão de servir somente ao Senhor. Os servos do Senhor são aqueles que fizeram a decisão de servir apenas ao Senhor. No livro de Josué, no capítulo 24, não precisa abrir sua Bíblia lá, Josué, Josué. Existe algo tremendo. Josué chega diante do povo de Israel. Não precisa abrir sua Bíblia, mas há algo maravilhoso lá. Josué chega aos povos de Israel. E ele confronta os povos. Ele diz, olha, vocês têm que tomar uma decisão na vida de vocês. Porque naquele momento o povo estava adorando a Deus e estava também adorando aos ídolos. E ele disse assim, até quando vocês vão continuar fazendo isso? Vocês precisam tomar uma decisão. E ele disse assim, mas eu já tomei a minha decisão. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é que Josué estava falando, irmãos? Que ninguém pode servir aos ídolos e a Deus ao mesmo tempo. E às vezes nós queremos e adoramos servir a Deus. E levantamos a mão e dizemos, eu sou servo de Deus. Mas ao mesmo tempo nós continuamos servindo outras e outras e outras coisas. Que se tornaram ídolos na nossa vida. E aqui no Isaías 54. Ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, olha, que Toda ferramenta preparada contra ti. Quem é esse ti? São os servos do Senhor. Essas ferramentas não prosperarão. Mas ele fala algo mais. Ele fala aí, toda língua que se levantar contra ti. Preste atenção nisso. Em juízo Tu a condenarás. Por que ele diz isso? Porque, irmãos, A língua é um dos órgãos mais poderosos do nosso corpo. Porque, irmãos, a língua é um dos órgãos mais poderosos do nosso corpo. A Bíblia diz que com ela bendizemos a Deus. A Bíblia diz que com ela bendizemos a Deus. E amaldiçoamos as outras pessoas. O que a Bíblia condena. E a palavra. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5. Não se preocupe que dá 7 eu não passo. Não se preocupe, eu não vou passar 7. Eclesiastes, capítulo 5. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, versículo 1. Amém? Estão acordados ainda? Se começar a dormir, me avise que eu paro na hora. Não, eu vou parar de prestar. Eu vou parar de prestar. Eu vou parar de prestar. Eu vou parar de prestar até o próximo sábado. Amém? Quem achou Eclesiastes? Salmos, provérbios. Aí vem Eclesiastes. Salmos, provérbios e depois Eclesiastes. Amém? Abriu? Quem abriu, diga amém. Ok. Então eu não posso dizer amém ainda, que estou abrindo. Amém agora. Amém. O que é que diz? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Agora preste atenção no versículo 2. Agora preste atenção no versículo 2. Assim sejam poucas as tuas palavras. Não sejam poucas as tuas palavras. Porque na muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo dá a multidão de palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Agora veja o versículo 6. Agora veja o versículo 6. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. A língua é o órgão poderoso. Porque as palavras têm poder. No versículo 6 ele diz que não faça o teu corpo pecar por causa das tuas palavras. No versículo 6 ele diz que não deixe a tua carne pecar por causa das tuas palavras. Quando nós pecamos, quando nós falamos o que não devemos, pecamos. E às vezes fazemos o nosso corpo pecar. E ele diz, não adianta depois dizer diante do anjo que foi brincadeira. E aí ele diz assim, sejam poucas as tuas palavras. E eu quero agora que você pense em algo muito importante. Maridos, pais, filhos, esposas. Você sabia que às vezes nós destruímos a nossa própria casa e a nossa família falando palavras que não devíamos falar? Você sabia que às vezes nós destruímos a nossa própria casa e a nossa família e as nossas famílias por falar palavras que não deveríamos falar? O final do versículo 6 diz assim, por que razão Deus se tornaria irado contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Mas muito mais do que isso. Existem pessoas do lado de fora. Da nossa casa. No nosso trabalho. Ou em outras esferas da nossa vida. Que às vezes levantam palavras para nos amaldiçoar. Porque tem inveja. Porque tem inveja. Ah, vai o crente abençoado. Diz que é abençoado. There goes the believer who's blessed. He says he's blessed. Só quer ser o bom. He just always wants to be good. Ninguém diz que nós somos bons. Nobody says that we're good. Mas a Bíblia diz que nós somos abençoados. But the Bible says we are blessed. Eu não posso mudar isso. Então as pessoas começam a falar coisas contra nós. Mas Deus nos deu uma herança. Veja, se você é servo de Deus. Se você não adora outros deuses. Se você não adora outros deuses. Que em outras palavras, você não coloca outras coisas acima de Deus. Você tem poder de Deus. Qual é o poder de Deus? A autoridade espiritual. De condenar essas palavras. De rejeitar essas palavras. Você está entendendo isso? O que isso significa? Alguém falou que você vai bater o carro. Em nome de Jesus está repreendido. Em nome de Jesus está repreendido. Eu estou rejeitando isso em nome de Jesus. Se alguém disser que a sua família não será abençoada. Se você é fiel a Deus. Se você é fiel a Deus. Não aceite isso. Estão entendendo isso, irmãos? Porque essa é a nossa herança. Essa é uma promessa de Deus. Eu não posso mudar isso. A menos que eu não seja fiel a Deus. A menos que eu seja fiel a Deus. Infiel a Deus, perdão. Porque se eu for infiel para com Deus. Eu perco o status de servo de Deus. E eu não tenho direito à promessa de Deus. E eu não tenho direito à promessa ou aderência de Deus. A Bíblia diz em Timóteo. A Bíblia diz em Timóteo. Se formos fiéis. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Certo? Mas se somos infiéis. Fecha atenção. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. A sua infidelidade. Ele permanece fiel a sua própria palavra. Ele permanece fiel a sua própria palavra. Que diz. Eu honro os que me honram. Mas quem me despreza. Será desprezado. Então, ele vai ser fiel. Se você for fiel. Ele vai cumprir as suas promessas. Mas se você for infiel. Ele vai ser fiel com ele mesmo. E você. Servos de Deus. Promessas de Deus. Graça de Deus. Poder de Deus. A força de Deus. Tudo isso são para nós, irmãos. Para quê? Só para dizer. Eu tenho todas as promessas de Deus. Ele diz. Vós sois minhas testemunhas. Diz o Senhor. Quando as pessoas olham para nós. Eles vejam que somos filhos de Deus. Servos de Deus. Quando as pessoas olham para mim e dizem. Nossa, você parece muito com seu pai. Quando as pessoas olham para mim e dizem. Uau, você parece muito com seu pai. Muito obrigado. Isso é uma honra. Isso é mais uma prova que ele é meu pai. Mas quando as pessoas olham para mim e dizem. Quando as pessoas olham para mim e dizem. Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Glória a Deus. Mais uma prova que eu sou filho de Deus. Isso é outra prova que eu sou filho de Deus. Eu não quero me exaltar. Mas eu quero que você tenha orgulho de ser filho de Deus. Mas eu quero que você tenha orgulho de ser filho de Deus. Que as pessoas olhem para você. Que as pessoas olhem para você. O que acontece com ele? E dizem. O que acontece com ele? Todo mundo aí na crise. E ele está sorridente. A paz de Deus permaneça no seu coração. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Renova nossa esperança. Nossa força. Nosso coração. Traz paz sobre os teus filhos. Ó Deus, e faz-nos com que possamos entender. Como exercer essa autoridade espiritual. Para a glória do teu nome. Levanta a tua igreja e o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada. Realmente, eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada. Que a sua alma tenha sido alimentada pela palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação. E nós gostaríamos que você, de fato, deixasse a sua mensagem para nós. Cada vez que alguém deixa uma mensagem para nós, nós também somos recompensados. Porque nós sentimos que estamos fazendo um trabalho, de fato, útil para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu trabalho. E que você possa realmente seguir à frente no seu relacionamento com Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe. E aí E aí E aí Obrigado.